E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia de analisar Cruella, o filme que é uma pré-cuela da animação de 1961. Olha quanto tempo que tem uma animação que tá viva, né? Que foi renovada com live-action 1996, depois uma segunda parte em 2000, e a de 96 é bom, mas de 2000 é bem qualquer nota. Mas esse filme que veio agora, sinceramente, que a gente chama de filme de origem, né? Não me lembro de ter visto um filme de origem tão bom, é muito bem explicado um tanto de coisa, mas eu vou falar aqui o que é bom e muito bom, e o que é que meio que fica a desejar. Então inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta também o que você achou do filme assim que você assistir, porque esse é um review com spoilers. E esse filme foi lançado na Disney+, e se você não tá assistindo Disney+, quem sabe você não pega aí o Amazon Fire TV Stick, vou deixar o link aqui na descrição, porque se sua televisão não tem Disney+, ele faz e ela tem. E se você comprar aqui pelo link, você ajuda demais o canal, e não paga nenhum centavo a mais por isso. O canal que tá chegando aqui é um ano hoje, então ó, muito legal tá com vocês esse tempo todo. Mas vamos falar desse filme, gente, que é como eu falei, que eu gostei demais do filme, porque ele tem algumas coisas que são espetaculares. Uma delas é a atuação da Emma Stone, que atriz excelente, ela já tinha demonstrado isso, né? Mas é muito legal você ver as personalidades que ela tem ali no filme, ela manda muito bem. A Emma Thompson, que é a vilã do filme Boa, também mandou muito bem. E outra coisa que é espetacular, gente, é o figurino. Que show! Que coisa legal de ver um filme de moda também, não ter um figurino legal, né? Quem sabe esse filme não é lembrado pro Oscar no ano que vem, na categoria figurino. Outra coisa espetacular, assim, que mexeu demais comigo é a trilha sonora. A cada investida ali, ó, que ela tem no filme, tem uma trilha diferente, e são trilhas, assim, que pro meu gosto eu adorei, ó. Tem Deep Purple, que é uma das minhas bandas preferidas, aí tem Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen, tem o bonequinho aqui do Fred Merck, os terceiros notões, e aqui é o Fred Merck. Rolling Stones, Beatles, The Doors, é muito legal essa trilha sonora, eu curti demais, mexeu comigo. O filme tem 2 horas e 15, se não me engano, mas dava pra ser menos um pouquinho. Ela tem umas horas que ela vai, cada hora ela vai te surpreendendo, umas horas, assim, dá umas 4 ou 5 vezes no filme, eu não contei, mas se foi 5 vezes, dava pra ser umas 4, se for umas 4, dava pra ser umas 3. Tinha algumas coisas que dava pra ser enxugadas, assim. O filme tem também uma parte inicial, falando em diminuir o tamanho do filme, a parte inicial dele é muito grande, poderia ser menor, não ajuda tanto o resto da narrativa, e tem uma desconexão entre a cruela criança, né, eu achei, que ela não bate, aquela menina não bate muito com quem ela vira de adulta. E quando eu comecei a assistir essa parte inicial, eu falei assim, esse filme tá muito infantil, porque de fato era uma animação infantil, e o filme de 96 é um filme infantil também. Não lembro se o que a Jorim fala ou não, mas enfim, era um filme bastante infantil, com vilões pastelão, tá, beleza. Porque começa com um tipo de aventura infantil, as crianças ali, eu falei assim, esse filme tá com a cara de que vai ser igual Turma da Mônica, né, Turma da Mônica, relaços, aí termina primeiro o ato, e o resto que vem no filme não tem nada a ver com o Turma da Mônica, não, o filme fica adulto. Aliás, é muito interessante como é que tem um equilíbrio entre coisas infantis, eu falo no decorrer do filme, a parte central do filme, coisas infantis, mas coisas adultas também. Então eu achei que ficou bem equilibrado. No sentido de coisas infantis, você tem cachorrinhos felizes, cachorrinhos inteligentes, que não falam, mas são muito espertinhos, né, tem cachorrinhos divertidos, eu rio pra caramba, tem um cachorrinho lá que eu rio pra caramba dele, e tem também temas adultos também, como relacionamento materno, temas psicológicos também, isso é muito pesado às vezes no filme, o que me lembrou muito, quando eu tava assistindo, me lembrou Coringa. Não pela qualidade do filme, Coringa é um filme mais adulto, mais violento, a questão não é essa a comparação, mas eu digo no sentido de você ter um vilão, que você quer humanizar o vilão, a história do vilão, explicar a origem daquele vilão ali, e ainda mostrar uma atuação bem focada, no ator ali, o ator demonstra muito, como que aquele vilão ali, só que a Disney não consegue fazer um filme de vilão, não é muito o perfil da Disney, não é o público da Disney, a cruela que você vê no filme, na animação, né, e depois que você vê no filme, de 96 e 2000, é aquela mulher que você tem raiva dela, que você fala assim, nossa, que hoje essa mulher, por que essa mulher fez isso? E você não consegue ter essa raiva dela no filme dela própria, a ideia é você ir construindo o vilão, pro vilão no final, virar aquele vilão que você tem raiva, mas a Disney não ia fazer isso, você não consegue fazer isso, pra isso ela tem que criar uma outra vilã, né, você tem a vilã, que é a sua vilã, a protagonista, só que a vilã você vai afeiçoando-se dela, né, vai gostando dela, e você precisa de ter uma outra vilã, mas nunca que o filme é da própria vilã mesmo, então essa parte aí foi bem amaciada, e aliás, falando em amaciar, não tem matança de animaizinhos, e cachorrinhos fofos nesse aqui, tem uma hora que até parece que vai acontecer, mas não acontece não, eu achei mesmo, eu achei que ela fosse pegar a pele dos Dalmatas lá, pra colocar no vestido, mas isso não acontece, agora, a sensação que eu achei mais interessante do filme, é que a Cruella, né, na verdade, a Estela, que vai virando Cruella, ela vai tentando surpreender ali, a atenção da mídia, surpreender a vilã, né, sempre com uma aparição diferente, depois, uma hora no caminhão de lixo, outra hora vem pegando fogo, outra hora chega de moto, e à medida que o filme vai passando, eu fiquei assim, beleza, agora vai vir uma aparição, como que ela vai enxergar? Aí ela chega e rouba a cena, aí quando chega na outra aparição, eu falo assim, beleza, agora ela tem que fazer um troço diferente, né, e ela faz um negócio diferente, é que quando ela é a terceira vez, eu falo assim, nossa, ela já fez aquilo, já fez isso, e agora, o que que vem? Então o filme, embora tenha demorado, eu sempre fiquei assim, e agora, qual vai ser a próxima grande jogada dela? E todas as grandes jogadas dela, né, são satisfatórias, eu falei assim, nossa, que doido, como que ela fez isso, né, essa parte eu achei legal, e na parte derradeira, a parte final mesmo, a aparição dela não é a aparição como o filme inteiro, é a aparição como ela, a Estela mesmo, né, então assim, eu achei interessante essa parte, porque no mundo da moda, acontece exatamente isso, não sei se você já falei aqui, eu já falei aqui várias vezes, mas tem gente que não sabe, eu sou fotógrafo, até limpo de fotografia, e eu já trabalhei muito com fotografia de moda, sei como é que o mercado da moda funciona, e o mercado da moda é exatamente, com uma sensação de que ela tem, que ela faz a gente ter no filme, sabe essa sensação de que, nossa, qual vai ser a próxima aparição dela, como é que ela vai roubar a cena, a moda é exatamente assim, gente, a cada estação, a marca tem que lançar, aquilo que chama a atenção, do público e das outras marcas, né, você tem que olhar para uma marca, e falar assim, nossa, você viu o que essa marca lançou, tal, ela abafou todas as outras, aí beleza, aí quando vem na próxima estação, aí fica assim, e agora, qual que é o próximo lançamento dessa marca? e fica nesse ciclo vicioso aí, e é isso que o filme me colocou dentro, a cada aparição da Cruella, é a parte que eu mais gostei, e falando da vilanice dela, né, do quanto ela é vilã no filme, eu não vi uma conexão entre essa Cruella, e a Malvina Cruella de sempre, que a gente conhecia, principalmente no filme lá, com a Glenn Close, não, eu não senti essa conexão, de ver esse filme, e emendar naquele, e falar assim, é a mesma pessoa, muito diferente, né, tem muita coisa que distorce, mas também não é 100% desconexo, tem coisas que de fato eles explicam, e durante o filme, eu me peguei algumas vezes, pensando assim, ah, então é por isso que ela fez isso, ah, então é por isso que ela é assim, ah, então tá explicado por que ela gosta disso, ou não gosta daquilo, filme de origem, é isso, né, você entender o porquê das coisas, algumas coisas explicadas, pra mim fizeram todo sentido, outras, sabe, quando você esperava mais, assim, assim, não explicou isso, mas tá bom, deixa assim, e como ela não é exatamente a mesma vilã dos outros filmes, né, ela tem uma parte, que a Disney misturou uma vilã, tipo Malévola, com uma princesa, tipo Cinderela, então, embora ela seja super vilã no filme, mostra ela até, destratando outras pessoas ali, depois se sossegue, depois ela volta a tratar bem de novo, né, pra não ficar vilão o tempo inteiro, mas embora tenha isso, ela tem traços de princesa da Disney, por exemplo, ela é órfã, outra coisa, ela vai ter que lavar o chão lá, lavar banheiro, tal, não sei o que, bem Cinderela, e ela ainda tem uma relação problemática com a mãe, que na verdade são as duas mães, a Disney, a mãe adotiva e a mãe biológica, mas o relacionamento com a mãe, é o que dá o problema do filme, é o que dá, o desafio dela ali, é superar essa mãe aí, alguma coisa, nesse sentido, então, isso é a parte princesa, qual foi a jogada da Disney, né, trazer os dois elementos, de princesa Disney, e vilã Disney, em uma pessoa só, e conseguiram fazer isso muito bem, agora, é um filme que no todo, é um filme bastante coeso, bastante sólido, gostei demais da história do início ao fim, né, não achei aqueles furos de roteiro, eu falo assim, se ela era filha assim, por que que ela fez isso, então, não vi, pelo menos pode até ter, mas eu não consegui enxergar isso, agora, se for pra comparar, ferro e fogo, tudo que a gente viu nesse filme cruel aqui, com o que a gente já tinha visto nos filmes anteriores, antigões lá, aí se você for fazer isso, meu filho, você pode esquecer, que aí você vai se decepcionar, tem personagem que é muito trocado, por exemplo, olha só, isso, no filme de 96, virou isso, no filme de agora, de 2021, então, olha como é que trocaram tudo, aí você fala assim, não, mas aí não tá batendo o tempo, com aquela série, com aquele filme, que começou, mas a amiga dela não era essa, e o outro não era o capanga dela, que ela tinha o capanga, e tinha o mordomo, aí se você começar a comparar, e ter que pegar personagem por personagem, aí, é aí que, algumas pessoas não gostam, e outras pessoas não importam, eu, como eu olho um filme em si, né, a história do início ao fim, sem depender de outros, eu acho que o filme não deixou nada a desejar, nesse aspecto, sei que eu me diverti demais, o filme bom, me surpreendeu pela qualidade do filme, achei que ia ser mais infantil, e não é, o filme tem a sua parte infantil, mas tem a parte mais adulta também, então ficou bastante equilibrado, gostei demais, espero que esse filme, no Oscar do ano que vem, seja lembrado aí, ou pela atuação, ou pelo menos no figurino, que ficou excelente, comenta aqui abaixo, o que você achou do filme, um grande abraço, e até mais.